E a vereadora de Tupã, a Cláudia Aparecida da Silva, do PP, a Claudinha do Povo, entrou em contato com a Vigilância Sanitária lá de Tupã para tentar cancelar uma multa que foi aplicada ao morador da cidade que descumpriu o toque de recolher na última sexta-feira. A multa lá em Tupã é de R$ 500. Segundo a prefeitura, a parlamentar entrou em contato no domingo com o setor responsável para saber detalhes da multa, questionando se haveria possibilidade de recursos ou alguma forma de retratação. Como ela não conseguiu quebrar a multa, ela enviou um áudio para o infrator e esse áudio acabou vazando em grupos de WhatsApp lá de Tupã. Ouça. Jean, pelo amor de Deus, seu nome não saiu na rádio, não vai sair na TV, tem. Pelo amor de Deus, não fica ouvindo o que as pessoas falam para você, Jean. Eu já me informei tudo, pode ficar sossegado, não está narrado seu nome, não foi na TV tem seu nome, fica tranquilo. Eu passei vergonha ontem, Jean, para te ajudar. Por quê? Eu vou te explicar. Eu passei vergonha, porque eu sou vereadora. Eu estou na linha de frente cuidando do povo, para o povo não sair de casa, para o povo não andar sem máscara, para o povo ficar em casa. Aí eu, eu que saio de final de semana, coloco o povo tudo para dentro, eu tive que ir lá, resolver esse problema de você que estava na rua. Olha só a vergonha que eu passei. Por quê? Mas Claudinha, ela está de linha de frente, está cuidando do povo, pediu para a gente tirar a multa do rapaz, entendeu? Eu passei vergonha. Isso aí, o comentário vai girar lá dentro com eles. Meu nome vai estar na boca do povo também, logo, logo, você vai ver. É, a Claudinha do povo pediu para tirar a multa do rapaz, ela que está ajudando tanto. Então, isso para mim que ficou chato. É por isso que eu falo para você, não me sai mais sem máscara. Não me sai mais depois das nove horas, pelo amor de Deus, por quê? Eu fiz isso para te ajudar, porque eu conheço você, eu sei que você está desempregado, você está em uma situação precária. Mas não faça mais isso. Se alguém te chamasse, algum primo, algum amigo, não. Porque depois não são eles que vão atirar essa multa, tá? Não são eles que vão atirar essa multa. Então, juízo.